Glória ao nome santo do Senhor, queridos podem tomar assento por gentileza. Nós queremos aproveitar e falar para você, meu querido que está nos assistindo aí através do Facebook, não fique egoísta, nos ajude a compartilhar, nos ajude, você pode fazer isso. Olha, eu estava analisando as publicações, as lives aí do Facebook, a maioria delas estão muito engraçadas, são interessantes e são jocosas, às vezes dá para a gente rir à vontade, é bom, é bom, mas tem poucas coisas sérias no Facebook. E nós não queremos aqui ser o salvador da pátria, mas nós temos no coração uma palavra esta noite, nós temos uma palavra que pode mudar a tua vida, pode mudar o ritmo da tua vida. Decisões para você sair da crise. Olha, decisões e atitude não são coisas de covarde, decisões e atitude não são coisas de frouxo. Eu posso tomar uma decisão e quebrar minha cara, eu posso tomar uma decisão errada, por isso é que é muito cuidadosa a questão de decisões. Tomar decisões, tomar atitude é coisa de quem precisa ser maturada. Primeiro nós precisamos mudar de mentalidade. O texto em apreço diz assim, Nós então vamos perguntar se alguém aqui ainda necessita de oração. Se você que está aí pela internet quiser fazer o teu pedido, fica à vontade. É interessante que a dor ensina a gemer. A gente só pede quando precisa, não é isso? Quando tem necessidade. Então se você não pedir é porque não precisa, e se não precisa, glória a Deus então. Vamos então orar. Pai eterno, nós te agradecemos o privilégio renovado em que nos concedes nesta noite, de uma vez mais, falarmos contigo, Senhor. Toma em tuas mãos cada vida que presente neste templo. E nós também queremos te pedir, Senhor, uma unção, Senhor Deus, do teu Espírito, para que possamos falar. Não quero falar apenas como homem comum, Senhor, mas como homem de Deus, como um vaso ungido para a glória e honra do teu santo nome. Oramos da dependência absoluta do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar falando que se você não prestar bem atenção, você não vai pegar muita coisa nesta mensagem. Nós todos aqui somos inteligentes porque ninguém foi feito burro. Porque o burro é quadrúpede, e nós não somos burros. Todos nós aqui somos inteligentes. Todos nós. Pode ser que alguém tenha mais prática em alguma área do que o outro, mas todos temos a mesma capacidade. A nossa mente, ela é composta de consciente e subconsciente. Interessante. E nós somos resultado da nossa mente. Então, é o nosso consciente que instrui o subconsciente. Então, o consciente é responsável, olha só, grave isso, isso aqui é ciência. O consciente é responsável por apenas 10%, irmãos, de tudo que a gente faz. Só 10% o consciente é responsável. E o subconsciente é responsável por 90%. Hoje, uma doutora falou para mim, olha pastor, a resposta é, claro que é consciente. Olha, você sabe que eu estou falando contigo agora. Não é. Então, o HD está no subconsciente, ele que faz, armazena. A instrução é dada pelo consciente, e é o subconsciente que armazena. Então, o subconsciente funciona como um HD de computador. Guarda todas as informações que a mente consciente envia. A mente consciente envia para o subconsciente. Então, tudo que é bom e tudo que é ruim. Qual é a instrução que você está dando para o seu subconsciente? Pense bem nisso. Essa mensagem para você matutar, como dizia minha mãe. Ó, usar a cabeça. Se essa mensagem não falasse ao meu coração, não entraria aqui nessa noite. Mas ela falou ao meu coração. O mais sério aqui, é que quem comanda a sua vida não é o seu consciente. É o seu subconsciente que comanda a sua vida. E você nem sabe disso, não é? Ou seja, se você é o que pensa, se você é o que pensa, então as informações enviadas do consciente para o subconsciente vão determinar quem será você como pessoa. Quem é você como pessoa? Então, quais as atitudes tomará diante da adversidade? Quais são as atitudes que você conscientemente vão tomar diante da adversidade? Exemplo, ao receber o seu salário, não importa o valor do seu salário, ao receber, você encontra com um vendedor de lanches aí na rua. Aí você sente aquele apetite, aquela fomezinha. Aí ele te oferece um salgadinho. Eu acho que é difícil achar por esse preço aqui, mas é um preço que eu coloquei aqui como ilustração. E ele disse, olha, um salgadinho mais um refrigerante é R$ 2,00. Você recebeu o seu salário, está tudo no bolso, gastar R$ 2,00, acho que é bastante normal. Aí você pensa, eu estou com fome, R$ 2,00 não muda nada no meu orçamento. O que vai mudar R$ 2,00 no meu orçamento? Mas ao sair do trabalho, está com dinheiro, você não vai a pé e nem vai de ônibus, nem de metrô, nem de trem, você está com dinheiro, recebeu o salário, não importa o valor que você recebeu, você vai buscar o Uber ou um táxi. E aí você vai pagar R$ 15,00 no táxi. E aí você dá R$ 16,00 e fala para o camarada, isso também é normal, é razoável, fica com troco. Ele vai ficar com troco de R$ 1,00, uma gorjeta de R$ 1,00. E em casa, você chega em casa, ainda tem o salário todo, você só gastou até agora R$ 16,00, mas R$ 2,00 que você gastou com aquele lanchezinho sem vergonha lá. Em casa você tem ingredientes para fazer um lanche tranquilamente. Eu, às vezes, quando vou viajar, eu pego aquelas bisnaguinhas, corto e coloco o queijo ali, embrulho em papel, aquele papel alumínio, e põe no porta-luva meu carro e o porta-luva refrigera. Aí, no meio da rua, ao invés de parar e gastar dinheiro, não é pão durice, não. Eu tenho aquele sanduíchezinho que eu trouxe de casa e eu como. Mas você recebeu o teu pagamento, está com grana. Aí você poderia ter ingrediente em casa para fazer o teu lanche, mas você liga o telefone lá e pede uma pizza. E essa pizza custa R$ 35,00 e você dá uma grujeta para o motoboy de mais R$ 2,00. Então, custou R$ 37,00. Mais R$ 16,00 e mais R$ 2,00, você vai somando aí. Pergunte a si mesmo nesta noite, como você está treinando o teu subconsciente? Porque essas informações que você está trabalhando do consciente, de meter a mão no bolso, é consciente, de gastar, de comprar isso, pagar aquilo, é tudo consciente. E você está instruindo o teu subconsciente. Então, pergunte a si mesmo, como você está treinando o seu subconsciente? Ah, pastor, não estou entendendo nada. Fique calmo, você vai entender. A não dar importância a pequenos valores, o que você está instruindo o subconsciente, não dê importância a pequenos valores, porque pequenos valores não mudam nada no meu orçamento. Aí está um grande engano. Um grande engano. O que mais desestabiliza um orçamento são os pequenos gastos. Pastor, mas essa mensagem não é espiritual? Bom, no final das contas, eu tenho certeza que você vai entender, porque tudo que eu vou falar aqui está na Bíblia Sagrada. Já comecei lendo um texto. Se você desperdiçar R$ 5,00 por dia, fale comigo, R$ 5,00. Olha, fala, afinal de contas, R$ 5,00, a gente deixa o carro ali, ainda há pouco eu fui no banco, e eu precisei deixar o carro estacionado e custou R$ 6,00 o estacionamento. Foi assim, vá para o Tivult. Eu fui na caixa, no caixa eletrônico, foi rápido, não tinha ninguém lá. Botei o cartão 15 segundos, 30 segundos, eu já estava de volta. R$ 6,00. Muito bem, agora faça uma conta comigo. Se eu vou economizar R$ 5,00, R$ 5,00, durante um mês, não vou ter muita coisa, mas se eu guardar R$ 5,00 durante um ano, um ano, eu vou ter R$ 800,00 por ano. Olha só, R$ 5,00 por dia, em um ano, vou ter R$ 800,00. Em 10 anos, você desperdiçou R$ 18,00. Olha só, uma conta pequena, R$ 5,00 por dia, em 10 anos, R$ 18,00, que você desperdiçou, quando não guardou. Então, pensamos sempre mensalmente. Olha lá, se isso fosse verdade, que as pessoas pensassem mensalmente. Eu vou lhes dizer esta noite, que a maioria de nós pensa no umbigo na hora, pensa na hora que recebeu o pagamento, não pensa no amanhã e nem no depois. Ele pensa no agora. Raramente alguém pensa para 30 dias, mas já seria uma grande bênção se alguém pensasse no orçamento para 30 dias, quanto mais para um ano. Mas sabe o que acontece quando nós não pensamos? Nós vamos viver em crise. Sabe por quê? A crise é sempre falta de alguma coisa. Fale comigo, a crise é sempre falta de alguma coisa. Então, isso nos torna pessoas sem planejamento em médio e longo prazo. Não temos planejamento. Nós somos administradores do agora. Receber o pagamento, está no bolso, vai gastando, vai gastando. Não pensa no futuro, não pensa no amanhã, não pensa com meses. Irmãos, não pode dar certo nada que seja assim. Nada pode dar certo. Nós ficamos esperando milagres para solucionar problemas que nós mesmos criamos. O problema do orçamento equivocado não foi criado por Deus, foi criado por nós, pela nossa jumentice, nossa burrice, a nossa falta de cuidado. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 14, verso 28, leitura em Lidia e apreço. Vou ler agora na King James, um boleiro em português, um boleiro em português, claro, porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta a calcular o custo do empreendimento e avaliar se tem os recursos necessários para edificá-la? Isso aqui é planejamento? Agora, João Ferreira de Almeida, atualizado, diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com o que acabar? Senão nós vamos correr no risco de começar um empreendimento e parar no meio do caminho. Vamos começar um empreendimento e daqui a pouco para por falta de recursos. Por quê? Não programou, não orientou, então não tem. Sabe de uma coisa? Eu já conversei com pessoas, contadores e tudo mais, ele falou, pastor, até a igreja precisa ter um capital de giro, a igreja precisa ter um dinheiro para qualquer momento, qualquer emergência. Irmãos, eu nunca consegui fazer esse milagre, o pastor Claudio não conseguiu fazer. Mas o ideal é que a igreja tenha uma reserva, um capital para movimentar. Então, irmãos, eu quero ver que aqui em primeiro lugar, essa torre em que precisa ser calculada para ser construída é um local de vigia. Fale comigo, local de vigia. Ou seja, a torre é o lugar mais alto que tem. E havia os salteadores que vinham para afanar, para roubar as plantações, aquilo que estava plantado até fora do tempo, eles roubavam. Então, se construiu uma torre. Lá do alto da torre, tinha o vigia, o sentinela. Até a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar o sentinela. mas o sentinela para vigiar. E então, em tempo, eles se preparam para enfrentar o inimigo. O que que acontece? O que que é essa torre? A nossa vida deve ser vista como uma torre. Nós precisamos estar vigilantes da nossa própria vida, dos nossos passos, vigilantes do que está para acontecer, o que poderá acontecer. Irmãos, eu sempre falo aqui, que eu nunca encontrei um texto que me dê assim, uma luz de que Deus está responsável naturalmente pelas consequências dos meus erros. Eu nunca encontrei um texto. Tudo que eu faço de errado, eu vou pagar as consequências cedo ou mais tarde, ela virá. Não tem jeito, não tem como escapar. Ah, se tivesse como escapar. Ah, mas Deus é bondoso, é misericordioso. Sabe o que Deus vai fazer? No máximo, te dar graça para você suportar. Você começou a namorar e viu no namoro que esse rapaz ou essa moça não era o ideal, mas você temou e se casou porque ele é bonitinho ou ela é bonitinha, agora vai pagar o preço e Deus não está nem aí. O máximo que Ele vai te dar é graça para você suportar. Ah, vai fazer um milagre, Deus vai fazer um milagre. Irmãos, o milagre que Deus faz é aquilo que o homem não pode fazer, aí Ele faz. Então, nós temos que ter uma visão macro, fale comigo, macro da nossa vida. Não é uma visão do dia, receber o pagamento naquela hora, não. Tem que ter uma visão geral. Nós somos seres inteligentes, precisamos de planejamento na nossa vida, em todas as áreas. Os guardas das torres viam antecipadamente os inimigos roubadores da lavoura. em provérbio, no capítulo 24, verso 27, diz, forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa, então estarás à vontade para constituir a tua família. Não pode ter família, se não houver torre de vigia. Se não houver, irmãos, uma torre, não existe família. raras pessoas, raras pessoas se preparam para casar. Sabia disso? O casamento é uma coisa, eu fico pensando às vezes assim, eu dou muita palestra isso, para casais. Mais de 30 anos que eu dou palestra para casais em vários lugares, até em volta do mundo. E eu fico pensando assim, bom, vamos pensar em uma formação de piloto de avião comercial. Você vai ter que tirar o brevê de pilotagem. E se você chegar lá na TAM e dizer, olha, eu sou piloto aqui, o meu brevê, não funciona. Você vai ter que cavar um espaço para você fazer mil horas de voo. Depois de mil horas de voo, você passa a ser comandante de aeronave. Então você tem o brevê e aí você tem naturalmente o comando da aeronave. Ah, você vai fazer medicina. Não basta estudar medicina para ser médico. Não basta. Você tem que estudar medicina e fazer residência em hospital, ficar ao lado de um profissional daquela área para você pegar no bisturi. Não é porque você sai com o canudo da faculdade, você sai analfabeto na parte empírica. Conhece a parte propedeutica, pedêutica, mas não conhece a parte empírica que é a prática da vida. E aí? Eu fico pensando em Provérbios 24, 27, que as pessoas não se preparam para casar e são poucos os que pensam a longo prazo. São poucos os que pensam a longo prazo. A gente pensa somente para o agora, o hoje, não pensa no amanhã e quebra a cara de verde e amarelo. Em Provérbios 24, 27, forma primeiro a tua lavoura, forma primeiro a tua lavoura, levanta a tua casa e então estarás à vontade para constituir a tua família. Primeiro, tem que ter a lavoura, tem que ter a casa e agora a constituição da família. Eu sou piloto da minha mente. Se eu estou nessa situação, a culpa é minha. Fale comigo, eu sou o próprio piloto, fale comigo. E a culpa é minha. Foi eu que direcionei a minha vida para a crise. Ah, não tem que estar com cara de falar, não, mas foi você. Não foi, quem foi? foi o diabo. Irmãos, o diabo nem tem culpa de tudo. eu sou piloto da minha mente. Fale comigo, eu sou piloto da minha mente. Se eu estou nessa situação, a culpa é minha. Fui eu que direcionei minha vida para a crise. A crise é falta de alguma coisa. Falta no relacionamento, falta de amor, falta de pão, falta das primeiras necessidade, falta de carinho, ou seja, tudo que é falta gera uma crise. Claro, você está em casa, não tem as coisas que você quer, a tua prateleira está vazia, claro que vai gerar uma crise, mas eu gostaria que você repetisse isso comigo, nós falamos aqui, mas não ficou bem claro, porque a partir daí eu vou trabalhar em cima disso. Eu sou o piloto da minha mente. Se eu estou nessa situação, a culpa é minha. fui eu que direcionei minha vida para a crise. Queridos irmãos, vamos dar ouvidos à palavra de Deus, vamos lá? Tem gente surda porque fala muito. Diga comigo, quem fala muito é surdo. Ele não consegue ouvir, só consegue falar. Ele é um surdo funcional. E tem essa pessoa surda que fala muito e todo mundo que fala muito é um surdo funcional. Precisamos ouvir e dar ouvidos. Precisamos ouvir e dar ouvidos. Ouvir e dar ouvidos faz toda a diferença. parece igual, mas não é. Dar ouvidos é algo que dá devida atenção. Quando você dá ouvidos, você está dando a devida atenção. É fazer com que nos pedem e isso implica em bênçãos ou em barraços. Depende daquilo que vão pedir a você. Quem nunca diz assim, bem que meu pai falou. Minha mãe falou, eu não dei ouvidos ao meu pai. Eu não dei ouvidos à minha mãe. Irmãos, quando chega na época da razão, na idade da razão, você vai dizer, bem que minha mãe me falou, mas eu não dei ouvidos. Bem que meu pai me avisou, mas eu não dei ouvidos. Agora, estou nessa situação aí. Irmãos, se você entrou, encontra o meio de sair. geralmente chegamos a essa conclusão quando o negócio desanda ou quando damos com a cara na parede, como diz os antigos, com os burros na água. Aí já quebramos a cara, batemos com a cara na parede. Tem gente que diz, me empresta teu cartão porque o meu foi bloqueado. Me empresta teu cartão. Querido, se você emprestar o teu cartão a alguém que tem cartão cancelado, você será a próxima vítima. Sem dúvida nenhuma. Minha mãe era uma pessoa que tinha um coração do tamanho do bonde. Chega a irmã Helena, olha, eu estou com um problema de crédito na praça, sabe, um detalhezinho bobo aí, eu fiquei sem crédito e tem uma televisão de 45 polegadas, eu queria comprar aquela televisãozinha. se você comprar no seu nome, eu juro que eu vou pagar cada tostãozinho. A minha mãe com o coração do tamanho do bonde ia lá na loja, comprava tudo no nome dela e a pessoa saiu com o televisor sem ter nenhum compromisso moral ou ético, nenhuma responsabilidade e nunca pagou nem a primeira prestação. Adivinha aí, eu sei que não é de Deus adivinhar, mas diz mais ou menos quem é que acabou pagando aquilo. eu não vou deixar minha mãe com o nome sujo e ela pagava, meio contrariado, mas pagava. Agora vejam só, a pessoa tem que ter simancol e saber, irmãos, na hora, falar sim ou não e tem que ter o sim ou não com justiça. Ser fiador é uma atitude perigosa. Olha, eu não estou dizendo que você não tem que ser se a minha filha me pedir, eu vou ter que fazer. Agora aqui no nosso estatuto, aqui da igreja, aqui, fala que a diretoria não pode ser fiador. Estatuto. Para não colocar a igreja em algum tipo de risco, você é fiador. E a Bíblia nos fala em Provérbios 17, 18, o homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. Olha, o homem falto de entendimento se coloca como fiador. Olha, falto de entendimento, ou seja, uma pessoa que não tem nenhum entendimento assina como fiador. É o que a Bíblia diz, irmãos, eu não quero ser mal nem nada, mas ela está dizendo o homem falto de entendimento. Olha assim, o homem que não tem entendimento se coloca a sua cabeça na forca dos outros. Ser fiador é colocar em risco seus bens mais básicos. Provérbios 20, verso 16. Tome-se a roupa aquele que ficar fiador por outrem e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Ó, irmão, tire a roupa dele. Até o pouco que ele tem vai ser tirado. O conselho que Davi deu a seu filho Salomão, olha, Salomão, imagina o que é você dar conselho a um sábio. pensa bem, a Bíblia fala que Salomão foi o homem mais sábio da terra, mas seu pai deu conselho a ele. Como pode? Pense bem, dá conselho a um camarada que é sábio. Hein? Já parou para pensar um pouquinho? Olha, eu acho que até para encontrar as palavras corretas para falar para um sábio é muito difícil. Teve um aniversário aí que uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, está aqui um envelopezinho aqui, tenho aqui um dinheirinho para você. Porque você tem tudo, eu não sei o que eu vou comprar para você. Se anel você tem, relógio você tem, camisa boa você tem, perfume você tem. Então, agora você chegar para um sábio como Salomão, 1 Reis capítulo 2 versos 2 2 e 3 eu vou pelo caminho de toda a terra. Quem está falando isso é o Pai. Ó, caminho de toda a terra é a sepultura. Esforça-te pois, e ser homem, macho, e guarda a ordenança do Senhor, teu Deus. Ó, guarda a ordenança do Senhor. Se tem conselho mais sábio que esse aqui, eu tenho certeza que Salomão nunca recebeu igual. Para andarem nos seus caminhos e para guardarem os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperem em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores, Salomão, é o teu Pai que está te falando. Imagina o que é falar para um homem como Salomão. o rei Davi dá instrução a seu filho Salomão como devia agir e principalmente como devia agir para com Deus. Isso faz toda a diferença. Como agir para com Deus. Queridos, quem age bem com Deus vai agir bem em todos os lados. O rei Davi dá essa instrução ao seu filho como agir? Salomão não deu ouvidos a seu Pai. Fale comigo, Salomão não deu ouvidos a seu Pai. Irmãos, vamos pensar na história de Salomão. Toda a sabedoria não foi nem razoável para que ele andasse trilhando no caminho de Deus. não foi nem razoável. Ele pegou mulheres de outras nações que adoravam outros deuses. Ele se curvou diante de altares a deuses profanos. Só pode ser. Queridos, é hora de dar ouvidos às palavras palavras do Senhor. Olha, é hoje, é hoje, é hoje. Seguir os mandamentos e preceitos do Senhor, porque há promessas gloriosas para quem dá ouvidos ao Senhor. O próprio Jesus fala em Apocalipse no capítulo 2, verso 7 em diante. quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Quem está no meio do paraíso de Deus, que está no meio do paraíso de Deus. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer, darei a comer do manário escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra branca, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Precisamos aprender a dar ouvidos ao que os nossos pais nos falam. Irmãos, as maiores falhas da minha vida foi em coisas que eu não escutei o meu pai. Porque quando uma criança tem 4 ou 5 anos, igual o Dudu tem o Pedrinho e tem o Levi e o Levi ainda pequenininho, ele é uma espoleta. Se você, Dudu, colocar o Felipe em cima dessa caixa e falar assim, pula, ele vai pular. Mas quando tiver 8 anos de idade e você falar, pula, velho, que é isso? ele já não vai pular. Então, a gente não dar ouvidos e mais tarde, quando você chega com 25 anos e você acha que o meu pai tinha razão. Acho. Com 30 anos você vai dizer, meu pai tinha toda razão. e com 35 você vai dizer, meu pai era um herói. Os pais querem o melhor para seus filhos. Em Provérbio capítulo 1 verso 33 diz assim, mas o que der ouvido habitará a insegurança, estará livre do temor do mal. Não vai ter medo do mal, porque ele deu ouvidos, porque ele escutou. Em Provérbio capítulo 4 verso 20 diz, meu filho atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclino teu ouvido. E quando eu leio Provérbios 28 9 diz assim, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Olha, eu quero falar de viva voz aqui o pessoal do som pessoal da imagem não comece nada sem orar de joelho porque do contrário o diabo vai entrar no meio. Não comece, olha só, nesses 20 anos que eu estou aqui eu nunca vi a orquestra o ministério louvor começar um trabalho sem dar as mãos e orar para afastar o inimigo. Afastar o inimigo. Todo mundo que trabalha na casa do Senhor tem que ter vida separada para Deus do contrário o inimigo vai cavalgar e vai fazer sabe, o diabo com ele porque é o próprio diabo. Provérbio diz que a quem temos dado ouvidos a quem nós estamos dando ouvidos. Eu quero ir mais fundo nesta noite se você tiver paciência e quiser que alguém mais seja abençoado aí começa a compartilhar começa a compartilhar aí parece que não estamos escutando nada nós não estamos ouvindo nada sabe o que a gente ouve? Aquilo que a gente quer sabe quando a pessoa só ouve o que ele quer mas quem tem ouvidos diz a história quem tem boca fala o que quer quem tem ouvido escuta o que quer e o que não quer mas ele faz uma proposta de não ouvir o que ele não quer ou seja faz ouvido de mercador não está nem aí você fala fala mas não guarda não grava a mídia com seus apelos quase implorando para comprarmos 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 você vai lá no final do ano quando chega assim no mês de novembro já começa os sininhos de natal compra compra até as comemorações de natal o natal do senhor jesus virou um comércio que gera crise no início de cada ano quando chega em janeiro o pessoal está sem dinheiro em fevereiro tem o carnaval mas ele já se endividou lá em dezembro se endividou todo comprou o que não precisava com dinheiro que não era dele as pessoas ficam endividadas fazem dívida por pura vaidade fazem dívida para casar compra o que não precisa com dinheiro que não tem quando os nubentes vem no meu gabinete eu digo querido não gaste dinheiro confesta pelo amor de deus você nunca vai agradar olha você irmãos eu já fui em cada casamento luxuoso e tem gente que sai falando olha eu já fui em casamento que custou uns duzentos mil lá na barra duzentos mil eu fiz a cerimônia a noiva chegou de limousine mas teve gente que falou pô tanto luxo eu nem comi direito aqui nem nada e se gasta um dinheirão esse aqui gastou duzentos mil provavelmente tinha muito dinheiro para gastar se você for aqui no look dependendo de quantas pessoas você vai reservar se é para cem é um preço se duzentas pessoas é outro por causa do buffet mas te garanto uma coisa com duzentas pessoas duzentos pessoas aqui no look eu vou fazer um cálculo aqui por baixo de vinte e cinco a trinta mil reais para duzentas pessoas um buffet e a dívida pode trocar os votos nupciais até que a morte nos separe para que até que a dívida nos separe porque dívida dorme com você uma mulher com dívida não consegue ser naturalmente uma boa anfitriana no sentido amoroso com seu marido porque ela está de cabeça cheia tem dívida para pagar qual mulher que vai ter condições de alibidos e tudo mais para sair com tanta coisa para pagar tanta despesa de lá para cá e como é que ela vai resolver o problema dela com o marido não vai simplesmente não vai então a dívida troca os votos nupciais e a bíblia fala enganoso é o coração do homem quem o conhecerá mas se ficarmos em silêncio por um instante será que conseguimos nós vamos ouvir não só a voz de Deus eu quero me aprofundar nisso aqui quando nós abrimos a palavra de Deus nós vamos perceber que a única voz que devemos ouvir é a voz do Senhor e ela diz assim se hoje ouvir desavós não endureça o teu coração então nós devemos ouvir e escutar Deus fala eu devo ouvir e escutar Deus quando eu tomo Mateus no capítulo 13 verso 15 olha você que está me vendo pela internet olha se você quer ficar vendo dois minutos fica à vontade mas mensagem pregada neste púlpito aqui é uma mensagem completa você pode particionar fazer o que quiser mas a mensagem é completa e você só vai ter a ideia se você ouvir a mensagem completa em Mateus capítulo 13 verso 15 expôs o coração deste povo está endurecido é Lola é macasse né macasse duro e ouviram de mal grado com os seus ouvidos ouviram de mal grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração se convertam e eu os curia o senhor o senhor está fazendo uma indagação aqui existe uma grande diferença entre o que é ouvir e escutar fale comigo ouvir é uma coisa escutar é outra então eu fui lá então eu fui lá no Aurelio o termo ouvir significa entender ouvir significa entender perceber pelo sentido do ouvido isso é do dicionário enquanto o termo escutar significa prestar atenção para ouvir e dar atenção olha invertendo dá no mesmo quando simplesmente ouvimos algo simplesmente ouvimos algo se é devido dar atenção eu ouço mas não dou muita atenção vou logo esquecer porque não ouvir com atenção eu vou esquecer na faculdade tem professores que escrevem no quadro de Giz outros trabalham com data show e outros eles simplesmente vai editando e você vira para escrever ele não quer nem saber vai escrevendo vai escrevendo vai escrevendo vai escrevendo porque no dia da prova ele vai te cobrar aquilo que ele falou lá e se você não escrever às vezes eu quero pegar meus alunos pelo pé e eu começo a falar coisas que não tem na apostila eles não estão nem aí pensando assim vou chegar em casa vou dar uma lida no dia da prova eu me dou bem aí eles quebram a cara porque eu dei uma aula em classe e falei coisa que não está na apostila ali e eles não gravaram nós estamos dizendo que aquilo não representa algo importante para nós quando eu não ouço só dizer isso não serve para mim isso não é importante eu não vou ouvir isso eu não vou guardar isso eu não vou dar importância a isso porque isso não é coisa importante em contrapartida quando escutamos algo prestamos atenção e meditando no que foi ouvido gravamos na memória a mensagem porque é algo importante e eu preciso dar ouvido quantas pessoas estão na igreja ouvindo a palavra mas sem mudança real de vida passe um ano dois, três, quatro dez, trinta anos não muda de vida será que a palavra é inócua? será que a palavra não tem valor? por que que essa pessoa passa tantos anos e aí é um crente que não é crente rara facilmente ele perde as estribeiras facilmente ele a chama para pancada para para briga às vezes o vocabulário chulo por que vocabulário chulo por que porque não tem o Espírito Santo porque não deu ouvido está dizendo Deus cala a sua boca eu não quero ouvir queridos vocês podem encontrar comigo no momento de mais raiva você não vai ouvir um palavrão da minha boca quantas pessoas estão na igreja ouvindo a palavra mas nunca tiveram mudança de vida quantas vezes já ouvimos nas pregações sobre o amor de Deus quem já ouviu aí? o amor ao próximo quem já ouviu? sobre o perdão quem já ouviu? sobre a misericórdia quem já ouviu? mas nem amam nem perdoam mas já ouviram? mas não deram ouvido nem são misericordiosos com ninguém então realmente será que estão realmente escutando somente e não estão ouvindo? quem escuta medita quem medita aprende quer repetir isso comigo como conceito? quem escuta medita quem medita aprende outra vez para ficar bem forte quem escuta medita quem medita aprende então aquele que aprende aplica o aprendizado no dia a dia no dia a dia isso vale para tudo na vida irmãos tudo na vida profissional na vida ministerial vai servir vai servir quando Jesus disse que o coração deste povo está endurecido era justamente se referindo ao fato de que muitos o seguiam ouviam o que ele falava mas não escutavam realmente nem aplicavam os seus ensinos com o trato ao próximo no seu dia a dia não aplicava às vezes me dá medo de crente às vezes me dá medo de crente olha eu vou dizer uma coisa com sinceridade quando a gente olha para as virgens loucas o senhor está falando de uma quantidade que vai ficar um deita e na hora do arrebatamento um fica outro vai vem dois não cabiam um vai outro fica se uma igreja tiver mil pessoas e uns duzentos aí subirem eu acho que já é uma grande milagre oitocentos e principalmente oitocentos de crente carnais sabe irmãos não dá ouvidos e a bíblia de sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando-vos com falsos discursos quando eu pego o irmão de Jesus Tiago no capítulo 1 verso 22 24 porque se alguém ouvinte da palavra e não cumpridor é semelhante ao homem que contempla o espelho o seu rosto natural porque se contempla a si mesmo e vai e se logo esquece de como era irmãos eu quero falar aqui para homem e mulher porque mulher se olha muito no espelho homem também quando é que o homem se olha no espelho quando ele vai fazer a barba ele se olha no espelho quando ele vai pentear o cabelo e se olha no espelho mulher quando vai se maquiar precisa de espelho ou não precisa precisa de espelho aí eu me olho no espelho ali ok tá bom daqui umas duas horas eu estou esquecendo mais ou menos formato do meu rosto vou ter que voltar lá para dar uma olhada como é que está meu rosto eu tive uma uma decepção eu fiquei tão envergonhado eu estava num seminário que havia professores e professoras era um seminário muito interessante muito importante eu tinha uma das professoras boas mesmo que era curso ativo de temas bíblicos não não eu esqueci o nome agora e houve o espaço para o almoço todo mundo foi para o almoço quando chegou na hora uma das professoras estava com o dente preto tinha uma uma pelinha de feijão no dente dela e eu olhei assim e me deu um asco é a mesma coisa vocês observam que eu estou sempre limpando o canto da boca principalmente se não beber água aí o que acontece faz uma espuminha do canto da boca dá nojo a pessoa não se olha no espelho não toma simancol e aí passa vergonha existe o benefício de falar menos e ouvir mais eu queria tocar nisso aqui porque o que dá mais crise é gente que fala muito e ouve pouco uma das queixas mais comuns das famílias mesmo em casa é a falta de comunicação pastor meu marido não me dá atenção pastor minha mulher não me ouve queridos eu quero que vocês recebam isso como conceito se vocês guardarem essa parte aqui eu vou sair muito feliz daqui escutar é a mais alta forma de comunicação fale comigo escutar é a mais alta forma de comunicação o nosso problema é que nós não escutamos eu estive pensando que quando eu falo muito eu não escuto porque a minha voz impede o meu ouvido de recepcionar receptor e transmissor é a mesma coisa Lola vem até aqui por favor Lola a diferença entre um discurso e uma conversa bem diferente não é não? isso está ligado está ligado o discurso é uma coisa a conversa é outra o discurso é muito profundo é ato é claro que a conversa também é um discurso simples mas o discurso é algo muito bem preparado analisado muitas das vezes é colocado diante de muitas pessoas e essas pessoas são geralmente que prestem atenção para escutar o que a pessoa está falando e você deve preparar ele conversa pode surgir em qualquer momento podemos começar a conversar agora discurso não discurso é preparado antecipadamente antes de ser exposto então vamos falar da conversa aí eu falo 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 aí você tenta entrar tenta entrar para não, não, não mas é porque não é bem assim não não, não, não não é não, não, não eu vou te falar da forma que não, não é a forma você não está sabendo não, não olha irmãos ele não deixa você falar você já viu gente que você quer falar sabe o que é? ele alijou uma coisa na língua portuguesa chamado vírgula 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 é o momento da respiração e a vírgula significa que a oração vai continuar não é o ponto final apenas uma vírgula para você respirar e a conversa tem que ter vírgula para deixar o outro entrar não são as mesmas pessoas que poderiam ajudar através de escutar claro que são veja a quantidade de gente que fala numa mesa de almoço de jantar eu fico apavorado quando a gente vai assim naquela mesa assim várias famílias coloca várias cadeiras e a gente senta ali e todo mundo conversando ao mesmo tempo eu nunca vi isso acontece no Brasil e na Itália só mesmo na Itália o cara vai ei como é que vai a tua mãe a minha mãe está menstruada isso acontece na Itália e no Brasil irmão se você entrar por exemplo na França num restaurante em Paris você escuta bater mosca a asa da mosca você fala baixinho com seu interlocutor baixinho então eu quando entro num restaurante assim desse naipe assim me dá angústia eu não consigo me alimentar direito muita bagunça muito falatório vai ali na mineira mineira meu Deus do céu meu Deus do céu não dá nem para alimentar ali na mineira é uma bateção de boca irmãos que ninguém aguenta na hora do almoço e o pior que é o seguinte tem gente chega a subir na mesa para falar com o outro que está lá é a mesma coisa festa festa coloca o som lá no alto para proibir alguém de pensar alguém de falar olha quando eu vou em festa que o som está muito alto eu caio fora ah o pastor já foi já porque não aguentou com esse som meu Deus do céu é muito alto e a gente conversa assim como é que está o pastor já viu tudo bom e parece que o Davi está longe mas o Davi está a meio metro de mim mas se eu não gritar ele não ouve isso é comunicação aonde irmãos todo mundo falando ao mesmo tempo você já tentou conversar com alguém que está falando muito não usa o poder da vírgula você não consegue falar porque tem um interlocutor completamente surdo ele só sabe falar ele não ouve e quem fala muito a Bíblia diz que falta sabedoria olha a Bíblia diz que uma pessoa demente ó demente um demente uma pessoa sem nenhuma instrução de boca fechada é reputada por sábio por sábio agora a Bíblia diz que aquele que abre muito a sua boca tem muitos erros erra muito então tente falar menos e ouvir mais por que que você está em crise a crise é porque você falou demais agora se ferrou todinho pense antes de falar interessante que acho que é descarte que fala quando eu penso logo eu existo né com o tempo de escutar antes de falar você vai pensar mais do que quer dizer a outra pessoa vai dizer apenas o que é importante quando você pensa você diminui às vezes eu escrevo mensagem no whatsapp eu escrevo e depois apago tudo sabe por que eu falei isso aqui vai dar confusão apago tudo e uma mensagem pequena fala mais do que uma mensagem grande demais vai dizer apenas o que é importante se decidir ouvir mais e falar menos e acostumar-se a falar menos cada dia se você quiser que as suas opiniões tem impacto então deve manter o seu discurso sucinto as crises perdem efeito quando construímos um relacionamento extraordinário fale comigo as crises perdem efeito quando construímos um relacionamento extraordinário então as conversas devem ser dar e receber tem pessoas que estão conversando com você em dado momento ele te interrompe sem querer ele ah perdão perdão pode falar e se cala perdão tem pessoas que eu vou conversar depois de uma hora eu não conseguir emitir um pensamento sequer depois de uma hora eu não consigo sabe qual é o maior segredo do gabinete pastoral eu aprendi isso o maior segredo do gabinete pastoral ouvir tem pessoas que vai no gabinete e sai abençoada sem que o aquele que o conselheiro não fez nada mas só uma coisa essa pessoa conseguiu ser ouvida alguém lhe deu ouvidos pois não vai estou ouvindo estou entendendo ok continue ela só quer isso mais nada ela sai abençoada mas se o conselheiro não sabe ouvir ele jamais vai poder aconselhar ele não sabe de nada ele não ouviu não se deve interromper alguém também para obter a fala interromper as vezes eu vi várias vezes o Jô Soares que é um cara inteligente fala assim não querendo te interromper mas já interrompendo quer dizer dá no mesmo né dá no mesmo porque se tem quatro pessoas aqui tem um que fala mais do que os outros três aquele é o mais burro de todos eles fale comigo se tem quatro pessoas e aquele que fala mais do que os outros três é o mais burro pensando que é muita coisa e ele é muita coisa é muita porcaria porque o sábio cala fecha a boca fica quietinho teve um amigo meu que ele já ele está no céu está no céu ele era crente pastor ele estava diante de um juiz o juiz bateu o martelo contra ele para ele pagar uma indenização uma pessoa que trabalhava lá e essa pessoa fez errado essa pessoa pediu refúgio no abrigo e o pai da pessoa era um pastor e falou assim pastor falando com outro pastor essa minha cunhada aqui ela só quer um cantinho para dormir só quer um cantinho para dormir aí o pastor falou não tem aqui três cômodos aqui direitinho quatro sala cozinha e tem um banheirinho aí o pastor fez campanha na igreja conseguiu muita coisa fogão geladeira armário conseguiu tudo e durante dois anos o pastor fez um pagamento de salário mínimo para ela e durante esses dois anos mais duas vezes ela foi interrompida no sono e foi chamada lá para socorrer um velhinho que estava lá vomitando coisa assim ou teve uma diarreia coisa assim e ela então arranjou um advogado que colocou que ela muitas vezes fora de hora ela atendia lá e tal tinha que ter horas extras salubridade insalubridade e adicional noturno juiz bateu na época o martelo de oito mil aí ele falou assim tá bom eu vou sair daqui agora vou pegar meus velhinhos vou botar tudo debaixo da ponte o juiz falou se o senhor abrir novamente essa boca o senhor vai sair daqui algemado e ele fechou a boca arranjou outro advogado o advogado deixou dar o tal de curso de prazo e aí triplicou e ele teve que pagar triplicou aí não tinha mais jeito o advogado bobeou deixou passar o prazo e ele falou Isaías o juiz disse que ia mandar prender eu tive que calar a boca falei você foi falar isso pro juiz dessa forma foi ofender o meretríssimo vou pegar meus velhinhos lá botar tudo debaixo da ponte olha não se deve descartar o que as pessoas dizem tá bem queridos não se deve descartar seja no trabalho na relação familiar na igreja existe quase sempre o mesmo problema de comunicação sempre em uma conversa nós vamos ter a oportunidade de trocar pensamentos e aí o que vai disciplinar o subconsciente é o consciente quando nós começamos com o nosso consciente a disciplinar o nosso subconsciente com coisas erradas nós só vamos fazer coisas erradas e vai fazer subconscientemente por quê? porque o teu subconsciente foi doutrinado foi disciplinado daquela forma deu pra entender? então é o consciente que disciplina o subconsciente mas o subconsciente vai te conduzir já viu aquela pessoa que no início eu falei recebe o salário e vai gastando as pequenas coisas vai gastando metendo a mão vai gastando gastando quando chega na quinzena ele já não tem ele recebe mensalmente na quinzena ele já não tem mais ele não pensou numa visão macro ele pensou numa visão diária apenas apenas isso e eu quero concluir essa mensagem toda crise será passageira se colocarmos estes princípios da nossa vida em ação colocar a palavra de Deus em ação nós vamos ter então a nossa vida sem crise a crise é a falta das coisas e quando nós disciplinamos a nossa vida já não vamos ter falta das coisas porque a nossa vida está disciplinada eu peço os pastores para subirem aqui junto com os presbíteros as missionárias nós vamos levantar uma oração agora para que todos nós saibamos disciplinar o nosso consciente para que o nosso consciente possa iluminar o nosso subconsciente de fazer as coisas corretas e pensar numa visão macro não uma visão diária mas uma visão mais mais estendida da nossa vida Deus quer que tenhamos uma visão mais ampla meu pai ele era semi-analfabeto aí ele queria comprar uma radiola você lembra daqueles long play aqueles grandões assim long play você lembra daquela radiola que pegava 10, 12 long play lembra aí vinha aquele bracinho assim saia o disco caía o bracinho voltava quem que se lembra disso hein aí o bracinho voltava e ia quando chegava lá no finalzinho o bracinho então dava um comando e saia aí o outro caía aquela placa plum 12 long plays meu pai comprou um todo de mogno assim colonial colonial invernizado madeira pura pesa quase uma tonelada meu pai não tinha recurso ele tinha uma caixinha e ele foi lá no dono da radiola falou assim quanto essa radiola é tanto você me espera pra mim juntar esse dinheirinho eu espero sim seu Manuel aí o meu pai começou a juntar o dinheirinho pra comprar no dia que ele tinha um dinheiro ele foi lá e pagou a vista aí arranjou lá na esquina na esquina ficava aquele monte de charretes aquelas planchas aquelas carroças pra fazer mudança um cheiro de extrume de cavalo ele chegou lá e pegou um carroceiro daquele uns três homens botaram a radiola em cima meu pai sentou na carroça e foi plá plá aí a radiola ficava assim ó plá 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 irmãos longe pra caramba meu pai chegou em casa com aquela radiola botou lá quando ligou não funcionou nada mas graças a Deus que meu pai arranjou um homem que consertou a radiola aí a gente escutava aqueles 12 long plays de uma vez só passa um caiu outro passa um caiu outro bracinho só fazendo isso caia tudo ali bonitinho sabe porque que meu pai conseguiu comprar primeiro ele foi procurar uma peça usada que a nova ele não tinha condição projeto pois ele acumulou o dinheiro aí depois ele foi lá e comprou olha quanto espaço verificou o equipamento perguntou se o homem guardaria pra ele sim guardaria agora juntou o dinheiro foi lá e comprou trouxe a peça numa carroça a peça não funcionou chamou um técnico consertou e aquilo durou muitos anos uma visão de um homem simples que ganhava salário mínimo que tinha as coisas e não devia nada a ninguém porque ele tinha planejamento de vida irmãos as vezes eu fico pensando as pessoas não tem plano nenhum 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 eu quero falar uma palavra aqui pra gente encerrar e eu eu fico apavorado quando eu encontro com pessoas com 70 anos não tem onde cair morto vivo ele cai em qualquer lugar ele não fez uma previdência privada ele não tem aposentadoria ele não tem absurdamente nada nada não planejou nada mas a sua vida foi uma vida com uma cigarra cantando se banqueteando recebeu pagamento vamos pra churrascaria chega em casa tem comida mas chama pizzaria e o dia que não tiver dinheiro pra pagar o churrasco não tem nem comida em casa será que não tá na hora de mudar isso não será que não tá na hora de organizar a vida de pensar nos filhos pensar na família pensar na própria vida será que não está na hora de fechar a boca e falar menos será que não está na hora de entupir os ouvidos a bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida nem seus ouvidos agravados eu tenho um cotonete assim cheio de cotonete um negocinho que bota a tampa tira aí eu começo a limpar o ouvido me dá tosse já dá e você está bem dá quando eu enfio o cotonete lá dentro dá tosse mas eu limpo aí limpo com o outro tem que sabe desentupir os ouvidos pra ouvir olha eu aprendi a ouvir aprendi a ficar calado a Ivone sabe disso conversa com ela que você sabe vai saber disso direitinho com ela não bata o boca com a Ivone simplesmente não ela está exaltada deixa ela falar é um direito que ele tem boca fala o que quer deixa aí daqui a pouco ela está mansinha 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 no dia seguinte já está um doce agora vai eu bater de frente com ela irmãos vai eu discutir pois é vou discutir pois é então queridos nós precisamos tomar simancol nós vamos orar Henrique na quinta-feira você tem uma incumbência aqui de falar pra esse pessoal aqui acerca que Deus continua sendo Deus certo vamos nesse momento orar pra que o pessoal de casa possa ser abençoado nós possamos desobstruir os nossos ouvidos pra ouvir o clamor pra falar com Deus e deixar de ser surdo tem muito surdo fale comigo o surdo o surdo nunca dá ouvido nunca dá ouvido ele só sabe falar ele só sabe falar vamos falar com Deus Senhor Senhor a tua palavra nos afirma a pessoa que fala demais tem perturbações e não queremos Senhor viver uma vida de perturbações o teu servo pastor Isaías Senhor nos trouxeste uma mensagem para nos orientar segundo a tua palavra queremos ó Deus ter em nossas vidas o espírito de sabedoria para que possamos o Senhor galgar segundo aquilo que está em seu coração Pai que possamos estar atentos que os nossos ouvidos possam estar abertos para ouvirmos ó Senhor a tua voz ó Deus por quanto Senhor tantas pessoas que andam de um lado para o outro perdido sem saber o que fazer pelo fato Senhor de não querer ouvir alguém querem Senhor tomar as suas próprias decisões vamos estender as nossas mãos vamos estender as nossas mãos vamos estender as nossas mãos quantas pessoas Senhor que até mesmo saíram da tua casa porque falaram coisas que não eram para falar que ouviu coisas que não eram para se ouvir Senhor mas que possamos ó Deus querido compreendemos ó Senhor que o Senhor açoita aquele que ama o Senhor repreende aquele que ama muito obrigado por falar conosco nesta noite como muitas das vezes Senhor nós temos o costume de dizer fala Senhor fala porque o teu servo ouve fala Senhor fala Senhor porque o teu servo ouve muitas das vezes o pastor está pregando e alguém grita fala Jesus mas que o nosso coração possa estar aberto Senhor que a nossa mente venha estar descalterizada porque muitas das vezes o diabo cega o nosso entendimento para que nós possamos compreender as verdades bíblicas Senhor então em nome de Jesus Cristo agora eu repreendo tudo aquilo que não vem do Senhor que está se utilizando de algo na vida de alguém aqui ou pela internet que vai embora agora todo o mal em nome de Jesus e ser nesta vida pai abençoada em nome de Jesus amém e amém amém queridos podem tomar assento quero falar aqui com os internautas se você gostou se Deus falou alguma coisa para você nesta mensagem compartilhe vai ficar gravado aí você pode compartilhar mande para um amigo e um amigo manda para outro assim vai viralizando então compartilhe ok vamos aí no 3 1 2 3 dizer amém 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 Obrigado.